Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Excelente início de tarde para todos vocês. Neste vídeo eu quero conversar sobre Coreia do Norte mais uma vez, onde nós estamos de olho sobre todas essas questões polêmicas, essas tensões que estão acontecendo, e também sobre essa questão da Rússia, Estados Unidos, Ucrânia e as novas ameaças. A pergunta que eu quero deixar aqui neste vídeo é, será que a Coreia do Norte vai ser a ponta de lança para dar início ao que ninguém deseja? Eis a questão. A Coreia do Norte está de novo tomando protagonismo e fazendo novas ameaças. Só que agora, Kim Jong-un alega ter uma arma aí que é destruidora, também. É terrível demais, assim como as bombas nucleares tradicionais aí, que todo mundo está temendo neste momento. Bom, vamos falar sobre isso aqui, que é muito importante a gente ficar de olho nessas questões. Peço a você que está assistindo, que dê um like, se inscreva aí no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo que você ajuda demais, tudo bem, gente? E só aqui rapidamente, para você que gosta de oportunidades, a profissão de 2023, hein? No final deste vídeo, meu amigo Danilo, que é perito e forma peritos, ele tem um recado para você. Sabia que esta é uma profissão que sim, você pode ser um perito sem concurso público e sem faculdade? Pois é, o Danilo vai te ensinar tudo isso, gente. Está faltando profissional no Brasil, e a hora do perito pode chegar a R$ 510. Então, no final deste vídeo, meu amigo Danilo vai te apresentar esta proposta aí. Já adianto a você que o link vai ficar no primeiro comentário aqui fixado, tá bom? Então, fique até o final. Vamos lá? Olha só, Kim Jong-un testa drone subaquático projetado para gerar o tsunami radioativo, que pode destruir aí, ó, grupos de ataque rival, naval ou portos, assim como a arma Poseidon de Putin. Mas não é apenas portos, né? Isso pode causar, pessoal, dependendo da força, pode causar destruição de cidades inteiras, costas inteiras. É um negócio, sim, surreal. Então, veja só, a pergunta que fica é assim, como a Coreia do Norte conseguiu tanta tecnologia? É óbvio, Rússia, China, é claro para todo mundo. E eles estão avançando cada vez mais. Então, a pergunta que eu deixo quando eu falo é, eles serão o ponto de lança para dar start? Eles serão usados, não, foi a Coreia do Norte e tal, para fazer algum ataque? A Coreia do Norte afirma ter testado um drone subaquático com capacidade nuclear que pode gerar um gigante tsunami radioativo, que destruiria grupos de ataques naval e portos. Analistas estão céticos de que o dispositivo represente uma grande nova ameaça, mas o teste destaca o compromisso da Coreia do Norte em aumentar suas capacidades nucleares. A nova arma parece ser uma versão semelhante, mas menos poderosa, do drone e submarino Poseidon da Rússia, que acredita-se ser capaz de criar um tsunami radioativo de 300 metros de altura. Então, veja, pode ser provocado um tsunami de 300 metros de altura. Qual o potencial disso de destruição, gente? É gigantesco. O teste norte-coreano, desta vez, ocorreu quando os Estados Unidos planejavam enviar grupos de ataques de porta-aviões e outros meios avançados para as águas da Península Coreana. As tensões militares estão em um ponto alto, já que o ritmo dos testes de armas norte-coreanas e dos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e a Coreia do Sul se acelerou no ano passado, em um ciclo de respostas. E não só no ano passado, esse ano está da mesma forma, o negócio avançando é gigantesco. É assim, surreal. Os Estados Unidos fazendo os treinamentos com a Coreia do Sul e a Coreia do Norte ali, o tempo todo, fazendo estes testes. E há quem diga que, em breve, ele vai realizar um novo teste nuclear. Então, imagens do suposto teste que ele fez dessa nova, terrível arma aí, nas mãos dele. A Agência Central de Notícias da Coreia disse que a nova arma, que pode ser lançada na costa ou rebocada por navios de superfície, foi construída para se infiltrar furtivamente em águas operacionais e criar um tsunami radioativo em superescala por meio de uma explosão subaquática para destruir grupos de ataque naval e principais portos operacionais do inimigo. Então, gente, olha só como nós estamos no momento que eu venho falando, né? Tão perigoso que a retórica, ela vem agora só numa forma nuclear, usando palavras como essa aqui, ó. Olha o que eles falam, Armagedon, né? Criaram um Armagedon. Apocalipse, estão usando essa retórica também, essa palavra. Então, olha o que ponto nós estamos chegando, né? Se esses caras levarem o mundo a isso, o que vai sobrar, né? Essa é a pergunta, o que vai sobrar no mundo, né? O Ocidente levou a humanidade à beira do Armagedon nuclear, com sua decisão de usar munição de urânio empobrecido na Ucrânia, diz o enviado da Rússia aos Estados Unidos. Então, olha só. Então, veja, de nenhum dos lados nós estamos vendo uma busca real pela paz. Esse é o grande problema de toda essa situação. Está só aprofundando. Então, o Reino Unido agora vai fornecer esses armamentos, essa munição de urânio empobrecido. Qual a resposta aí da Rússia? Mais ameaça, olha só. Os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos decidiram levar a humanidade à beira de um Armagedon nuclear, disse o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, o Antonov. Ele estava respondendo a declarações de autoridades americanas de que as munições de urânio empobrecido são tipos padrão de armas usadas há décadas e não representam nenhum risco elevado. O Ministério da Defesa britânico confirmou na segunda-feira que forneceria à Ucrânia munições perfurantes contendo urânio empobrecido. O urânio empobrecido é um subproduto do processo de enriquecimento de urânio necessário para criar armas nucleares. Aqui eles dizem, as rodadas mantêm algumas propriedades radioativas, mas não podem gerar reação nuclear como uma arma nuclear faria, disse o especialista. Comentar sobre esse tipo de bobagem é realmente difícil. As autoridades americanas atingiram um novo patamar com suas declarações irresponsáveis, diz ele. Há um fluxo contínuo de armas letais para a Ucrânia, que são usados para aniquilar civis, áreas residenciais, escolas, hospitais, jardins de infância, disse Antonov, de acordo com o comunicado aqui. Aqui tem que ter uma representação dessa munição aí. Esse aqui é o embaixador. Parece que o Ocidente, esclarecido, liderado por Washington, decidiu irrevogavelmente levar a humanidade a uma linha perigosa, além da qual um armagedom nuclear está se aproximando cada vez mais claramente. Pois é, né gente? O presidente russo, Putin, disse na terça que Moscou terá que reagir adequadamente ao fato de que o Ocidente coletivo está começando a usar armas com componente nuclear. Bom, tudo tem um começo. Nada é do nada assim, tipo... É progressivo o uso, né? O uso da força é progressivo. Normalmente, esse é o rito. Então, não se começa a já usar armas nucleares do nada. A coisa vai o quê? Escalando. E o que nós estamos vendo aqui, pessoal, é uma escalada. Agora nós estamos vendo armamentos com urânio empobrecido, né? Sendo fornecidos. Isto é o quê? Uma escalada. Forte. Qual o próximo passo depois disso? Armas nucleares? Muito provavelmente. Então, quando é que isso vai parar? Então, a Rússia está fazendo ameaças gravíssimas, gigantescas e parece, ao que tudo indica, o Ocidente aí, liderado pelos Estados Unidos e os controladores de Biden, não estão colocando muita fé. Ou talvez realmente ficaram loucos. Então, ambos os lados levando o mundo, talvez, a um armagedom nuclear. Quem é que vai ganhar com isso? Ninguém. Ninguém. O que vai sobrar? Pouca coisa. Então, espero que Deus possa segurar a mão do homem, porque se depender do homem aí, a coisa não vai ficar nada boa. Bom, deixe a sua opinião. Se inscreva aí no canal. Ative as notificações. Tá bom, gente? Nós vamos aqui atualizando esse tema semanalmente. Estamos de olho aí em tudo o que está acontecendo, nas declarações e nas movimentações, tá bom? Então, opinem aí, que é muito importante. Forte abraço. Fiquem com Deus. Agora, eu vou deixar vocês com o meu amigo Danilo, para você aproveitar essa oportunidade, tá certo, gente? Aqui no YouTube, o link vai ficar no primeiro comentário fixado, no Face, na descrição do vídeo. Combinado? Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Renato e eu tenho uma grande oportunidade para você. Imagina só você ganhando R$490,00 por hora trabalhada. Essa profissão é uma área que está implorando por profissionais hoje no Brasil. Só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta desses profissionais. Imagina só no Brasil. Aí você me pergunta, professor, qual área que é essa? Essa é a área da perícia e da investigação profissional. Você não precisa nem de ter uma faculdade específica e nem de prestar concurso público para você entrar nessa área. Nós teremos uma imersão 100% online e 100% gratuita, onde eu vou te mostrar o passo a passo, tudo dentro da legislação, de como você pode se tornar esse profissional e, inclusive, ser muito bem remunerado. Lembrando que essa imersão é 100% online e 100% gratuita. Então, se você quer participar e garantir a sua vaga, é só clicar no link aqui abaixo e participar. Um forte abraço do professor Danilo Peleji.